De volta aqui com o JR23, pra você que nos dá o privilégio da sua audiência, da companhia, e um alerta tem sido feito pelas vigilâncias em todo o estado de São Paulo, aqui em Franca, na verdade, também um trabalho foi feito. Já pode colocar as imagens na tela, afinal de contas, muitos ataques, casos envolvendo escorpiões, estão sendo registrados no estado de São Paulo. Franca, através do trabalho da vigilância, inclusive fez aí 425 notificações de locais onde precisam de cuidados, pra impedir que realmente as pessoas sejam picadas pelo escorpião, e em casos aí mais graves, de crianças, idosos, pode levar inclusive a óbito, sem contar que dói um absurdo essa picada do escorpião. Então nós temos toda essa preocupação, já que isso vem acontecendo, não só na região de Franca, mas também em todo o estado de São Paulo. Nós temos a reportagem completa, que mostra, inclusive, um balanço da Secretaria Estadual da Saúde, que em todo o estado foram 24 mil casos, 24 mil casos envolvendo ataques de escorpiões, veja só. A Secretaria de Estado da Saúde registrou mais de 24 mil e 200 casos de acidentes com escorpiões no estado de São Paulo nos primeiros sete meses deste ano. O número é 13% maior que os cerca de 21 mil casos registrados no mesmo período de 2022, e representa uma tendência de alta em relação aos anos anteriores. Durante a semana estadual de enfrentamento ao escorpião, a pasta alerta que o crescimento dos casos e destaca os cuidados necessários para evitar e lidar com as picadas deste animal, que podem ser fatais, especialmente para crianças. O escorpião amarelo é a principal espécie que causa acidentes graves, inclusive com registro de óbitos no estado. Indivíduos adultos da espécie têm cerca de 7 centímetros de comprimento. Na natureza, esses animais vivem em buracos, sob pedras, troncos de árvores e cupinzeiros. Em áreas urbanas, tende-se a abrigar em ambientes semelhantes, como pilha de entulho, galerias de esgoto, subsolos de residências e casas inacabadas. Assim, a recomendação é que a população adote medidas para impedir a entrada de escorpiões dentro de casa, no quintal da residência, nas dependências de escritórios, fábricas e outros ambientes de trabalho. Além disso, as áreas internas e externas dos imóveis devem permanecer limpas, sem entulhos, folhas secas, lixo e materiais de construção. Então, vamos lá.